Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento, instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Olá, você está com a TV Pinhuí. A TV Pinhuí está com a Arma Aço, a empresa que traz soluções em ferro e aço para a sua obra de construção civil. As estruturas armadas que são o maior sucesso da construção civil aqui na região. E hoje quem comparece aqui para dar o seu depoimento é o pedreiro Clodoaldo Cândido da Costa, um dos profissionais da construção civil mais bem conceituados de Pinhuí. O Clodo sabe muito bem qual é a vantagem de usar produtos Arma Aço na obra. Então vamos que vamos com o Clodo. Roda aí! Construindo com solidez e economia. Arma Aço. Estruturas armadas em ferro e aço. A solidez da sua construção. São produtos muito bons pela experiência que eu tenho no ramo de construção civil. São produtos que eu aconselho. Eles são muito rápidos na entrega. Assim, eu trabalho muito satisfeito com eles. São muito bons mesmo. Em relação ao preço, o preço deles são muito competitivos. Não tem que ficar perdendo tempo de fazer as armações. Eles já entregam elas montadas na obra. É só colocar nas formas e encher. São muito rápidos mesmo. São muito bons. Construindo com solidez e economia. Arma Aço. Estruturas armadas em ferro e aço. A solidez da sua construção. Arma Aço. Estruturas armadas para a sua obra. Solicite a visita de um representante Arma Aço. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença. Contabilidade Coutinho. Apoio. 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 Apo